Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Já de antemão peço a todo mundo que contribua com o canal, deixando o seu like, ativando o sininho e se inscrevendo, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta em relação a você. Quais são os pensamentos, sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta em relação a você, tá bom? Opção 1, pai algum, para quem já teve algum relacionamento com essa pessoa. Opção 2, pai oxóssi, para quem nunca teve nada. Opção... não, vamos lá de novo. Opção 1, pai algum, para quem já teve alguma coisa. Opção 2, pai oxóssi, para quem também já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, obaluaê, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção 4, pai xangô, para quem também nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Tinha acabado a promoção, mas vocês pediram, então a promoção vai continuar, tá bom? Lembrando, são 5 perguntas, onde a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Especialidade também na área amorosa, né pessoal? E vou dar início para o vídeo não ficar tão comprido. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, ok? Quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Quero mandar um abraço para todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, tem participado. O pessoal de Florianópolis, Porto Alegre, Santa Catarina, o pessoal do Acre, Roraima, BH, Espírito Santo, muita gente compartilhando os vídeos. Bahia, Salvador, Recife, Maranhão, Acre, Rio de Janeiro e Grande São Paulo. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoinha aqui, tá bom? Mentalizar a pessoa, trouxe a pessoa para a mesa de jogo. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Os pensamentos, os sentimentos. E agora vou tirar a atitude, vou colocar a atitude aqui, ó. Para não ficar fora do campo de visão. Então vamos botar aqui, ó, para ficar bonitinho. Os pensamentos aqui. Aqui os sentimentos desse Exu. E aqui a ação. Pensamentos, sentimentos e ação. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Ogum, tá? Vamos ver aqui quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Lembrando, você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa aqui, do número 1, do Pai Ogum, hoje o pensamento dela em relação a você é um pensamento que ela tem que fazer escolhas, né pessoal? É uma pessoa que tem paixão por você, só que essa pessoa sabe que tem que superar algum tipo de desafio. Vejo eu que essa pessoa aqui, hoje, em relação a você, os pensamentos dela são pensamentos querendo uma nova oportunidade, tá bom? Vejo aqui também que na linha de pensamento essa pessoa tem amor por você. Provavelmente essa pessoa tem alguém que não é feliz, por isso ela lembra muito de você, e o desejo dela realmente seria estar com você. Mas essa pessoa aqui errou com você. Vejo aqui também que na linha de pensamento essa pessoa sabe que vocês têm uma conexão muito forte, essa pessoa sabe que precisa tomar algum tipo de decisão se ela quiser, assim, regressar para a sua vida, entendeu? Eu vejo aqui que vocês têm uma ligação muito forte, muita gente já viveu com essa pessoa em outras vidas, tá? E eu vejo aqui essa pessoa tomando, hoje, na linha de pensamento, ela tendo um sentimento muito forte por você, mas é uma pessoa que não consegue tomar atitude ou não pode tomar atitude, tá bom? Os pensamentos dela em relação a você são esses. Essa pessoa, num pensamento, tem amor por você, tá? E gostaria de estar com você, mas por algum motivo, essa pessoa sabe que um vai ter uma oportunidade para vocês ainda, pela ligação que vocês têm. Por quê? Quando você pensa nessa pessoa, essa pessoa também está pensando em você. Você acaba puxando ela. Sentimentos. O que essa pessoa sente em relação a você? Gente, aqui aconteceu alguma situação onde houve uma mudança muito rápida e com isso houve uma separação. Mas aqui existe sentimento sim, tá? Essa pessoa tem uma paixão, tem amor por você, sabe que errou, tem um arrependimento, tá? Por ter errado com você. E essa pessoa, ela tem muito desejo por você, tem amor, tem paixão, e tem desejo de se movimentar, para tentar resolver essa situação. Só que essa pessoa, ela precisa tomar força e coragem. E ela está tomando, tá, gente? Eu vejo ela se organizando para poder, assim, tomar algum tipo de atitude em relação a você. Mas eu vejo que essa pessoa, ela está buscando forças, tá bom, gente? Para poder agir. Ação. O que essa pessoa aqui vai fazer? Como eu falei para você, essa pessoa está afastada pela mente de você, tá? A pessoa te ama, sim. Vocês estão distantes. Ela não consegue esquecer o passado que teve com você, tá? É uma pessoa que realmente, ela acredita muito numa transição, aonde ela vai poder trazer uma reparação por todo o mal que ela te fez, tá? Ela sabe que não foi honesta com você em alguma situação, sabe que errou. Porém, eu vejo ela regressando na sua vida ainda, para vocês poderem acertar o que foi, o que houve entre vocês, tá? Ela está pensando com calma e com clareza, ouvindo a voz da intuição para poder tomar o impulso em relação a você. Ela sabe que precisa realmente esperar um pouco, tá? E ela sabe que quando ela se movimentar, vocês vão ter êxito. Por quê? Repetindo, a conexão de vocês é muito forte, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que está buscando o equilíbrio, é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa que acha que tudo tem que ser do jeito dela, mas até isso ela está melhorando. Por quê? Você faz falta na vida dessa pessoa e essa pessoa pretende sim se organizar para agir com responsabilidade e segurança e com isso buscar uma harmonia com você, tá bom? Esses são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa no dia de hoje em relação a você que escolheu a opção 1 do nosso querido e poderoso Pai Ogum. Salve, meu Pai Ogum! Lembrando, há uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinou com a sua realidade, com a sua energia, faça uma consulta com a sua energia ou faça ou participa da promoção. Para quem não pode pagar uma consulta, é um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom, gente? Quero mandar logo a Portugal, México, Suíça, Japão, Holanda, Alemanha, pessoal do Paraguai, Uruguai, muita gente, Argentina também, muita gente participando do canal. Graças a Deus, graças aos guias, o canal já é uma realidade, graças a vocês que aqui estão, tá? Vocês que gostam do canal, gratidão, vocês que não gostam também minha gratidão, tem gente que não gosta ainda, pessoal. Fazer o quê, né? Mas temos que respeitar a falta de... de... sei lá, a falta de carinho. Esse é o canal Enigma Adorente. O importante é que vocês gostem, o resto tá ótimo. Quem tá gostando desse canal, quem tá gostando da tiragem, deixa o coraçãozinho aí, tá bom, pessoal? Eu tenho feito as orações aí, tá? Pro pessoal que bota o nome no comentário. Se você quer oração, a opção 2 é o Pai Oxóssi, tem o Pai Ogur, deixe nos comentários aí, tá? Para que a gente possa fazer oração com o seu nome, tá bom? Opção 2, pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, quais são os pensamentos, sentimentos, e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa que ela vai fazer em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Olá, meus amigos! Ele tá imitando... Ai, ai, deixa quieto. Olá, meus amigos! Vamos lá, pessoal! Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 2, o do nosso querido Pai Oxóssi. Quais são os pensamentos dessa pessoa que você já teve em relação com essa pessoa? Você já teve em relacionamento com essa pessoa e você está aqui pra saber quais são os pensamentos desse ser humano em relação a você no dia de hoje. Essa pessoa, quando pensa em você, ela tenta buscar um equilíbrio pra vida dela. Ela relembra das coisas que vocês passaram, tá? Vocês têm uma ligação muito forte também. Aqui saiu alguma coisa de vidas passadas, né? Uma ligação. Veja que essa pessoa hoje tá muito na honestidade, tá muito na lógica. Ela tá buscando realmente viver a vida dela na verdade, porque há muito arrependimento. E quando ela busca o lado dela lógico, ela lembra de você com sentimento, com amor, com sabedoria e sabe que precisa consertar algum erro que cometeu com você. E essa pessoa na linha de pensamento tem na mente dela a vontade de tomar uma atitude para poder ir até você para que vocês possam ter uma conversa para solucionar um problema, tá pessoal? um problema que ocorreu entre vocês e ela precisa ter uma conversa franca para poder esclarecer alguma coisa. A energia dos pensamentos dela é de esclarecer alguma coisa com você. Igor Silva, meu querido, e na linha de sentimento? Na linha de sentimento, esse ser humano tem um apego a você muito forte, tá gente? E não te esquece de jeito nenhum. Também você tá fazendo uma como a pessoa fica doida. Essa pessoa que não te esquece de jeito nenhum, tem muito desejo, quer fazer amor com você, quer trazer uma segurança para a sua vida novamente, tá? Essa pessoa está afastada de você, mas ela quer vir para ter alegrias, felicidades, bons momentos ao seu lado, tá gente? E veja essa pessoa aqui com muita positividade, tá? Com um sentimento muito bom de poder voltar, regressar para os seus caminhos, tá? É uma pessoa que quando pensa em você, ela fica alegre, fica feliz, apenas em saber que você está aí, saber que ela já passou na sua vida e saber que ela deseja ainda regressar para a sua vida. Ego Silva, e o que essa pessoa pretende? Bom, essa pessoa na linha de atitude, na linha da ação, ela tem a pretensão de ter sucesso na ocasião, tá? Aonde ela vai fazer, se permitir vivenciar, vir até você para poder ter uma ocasião inesperada para poder ficar com você ou se reaproximar. Eu vejo que vocês têm uma conexão muito forte de vidas passadas e essa pessoa tem a pretensão de ter uma nova oportunidade com você, aonde ela possa ter plenitude e sucesso. Vejo aqui que essa pessoa aqui está afastada de você, tá? é uma pessoa que vai sim por causa do apego, lembra do apego? Do apego, vai agir. Ela não consegue te esquecer, fica recordando, tem saudade que é uma harmonia com você. Veja essa pessoa aqui indo até você, te procurando para poder realmente te pedir desculpa, porque hoje ela se encontra arrependida dessa separação, de ter feito alguma coisa relacionada a você que você realmente não gostou. Mas eu vejo aqui uma energia de uma reaproximação para essa pessoa aqui, dessa pessoa em relação a você, para ela te pedir desculpa, para ela tentar realmente consertar, reparar algum tipo de erro que vocês tiveram aí, tá bom? Lembrando, é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. O WhatsApp está aqui, tá bom? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e temos uma promoção para quem é inscrito do canal, tá bom? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Muita gente mandando comentário aí pelas simpatias que eu coloquei no canal, muita gente fez e conseguiu o resultado. É isso, gente, magia, magia cigana funciona. Quem quer mais simpatia coloca no comentário aí, tá bom? Vamos agora para a opção três do nosso querido Obaluaê para quem nunca teve nada com essa pessoa. Quero mandar louco pessoal do Ceará, pessoal de Porto Alegre, pessoal de Goiás, Goiânia, pessoal também Presidente Prudente, Campinas, muita gente, Santos, Litoral dos Santos também, pessoal do Rondônia, Maranhão, Alagoas, Brasília, Juazeiro do Norte, salve, Belém do Pará, galera, muito obrigado galera por vocês estarem aqui. Opção três do senhor Obaluaê, para quem nunca teve nada com essa pessoa, você está conhecendo uma pessoa agora, uma amizade nova, uma amizade antiga, quais são os pensamentos desse ser humano por você, quais são os sentimentos e quais serão as atitudes. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Salve, Obaluaê, quais são os pensamentos desse chubo, dessa pomba gira por você, quais são os sentimentos e quais são as atitudes. Quem quer orações deixe o nome aí nos comentários, hein pessoal. Gente, tem gente que quer oração, aí vai lá, bota eu, IDSP, quero oração para FST. Gente, pelo amor de Deus, além de você querer oração, você ainda quer com o santo decifre. Ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, coloca o nome inteiro que possa ter entendimento. Imagina, eu estou lá fazendo a reza que o senhor Xangô abençoe ISP. Mas que é isso? É o que é a empresa? Esse é o canal Enigma do Oriente. Bem hilário. Vamos lá, para quem escolheu a opção 3 do senhor, Obaluaê. Vamos ver aqui quais são os pensamentos dessa pessoa referente a você. Bom, para você que está conhecendo uma pessoa, para você que nunca teve nada com essa pessoa, o pensamento dessa pessoa por você é um pensamento de clareza, é um pensamento de escolhas, tá gente? Eu vejo aqui que essa pessoa quer ter um início com você, mas ela tem que terminar com alguém para ter você. Ou ela acabou de terminar com alguém, ela está sofrendo, mas o mais importante é que eu vejo um início entre vocês, tá? Eu vejo um renascimento do amor, eu vejo muita paixão e vejo uma renovação, tanto na sua vida como na vida dessa pessoa, tá bom? E posso te falar assim, ou essa pessoa se separou ou ela vai se separar para estar com você? Eu vejo uma nova etapa na vida de vocês, o pensamento dela é esse, o pensamento dela é de ter uma estabilidade, de viver feliz ao seu lado, tá? Eu vejo aqui vocês celebrando muito, eu vejo alegrias merecidas e uma harmonia entre vocês, tá gente? Muita felicidade para quem escolheu a opção 3 aqui, entre você e essa pessoa que você trouxe para a mesa, tá? Eu vejo aqui você conseguindo o seu objetivo. Na linha de pensamento essa pessoa pensa muito em você, querendo vivenciar esse amor com você e tomando algum tipo de decisão para que isso possa sim ser feito, para que isso possa ser concluído juntamente com você, esta estabilidade. Essa pessoa aqui tem total pretensão de permanecer na sua vida e já pensa totalmente nisso, tá? O que ela sente por mim, Igor? Pessoal, essa pessoa aqui era uma pessoa que estava paradinha, como eu te falei, estava passando por uma tristeza, tudo muito parado, aí chegou você, uma oportunidade, então essa pessoa pegou essa oportunidade, botou ela realmente como primordial. Ou seja, essa pessoa aqui, gente, vai sim te dar muito valor, por quê? Já tem uma paixão, essa pessoa já faz planos com você, e aqui eu posso falar que essa pessoa na linha do coração sabe que você e ela vão alcançar o objetivo tão sonhado, tanto o seu como o dela. Ela está saindo de uma situação de uma total paradez, de uma falta de clareza para vir até você agora e vivenciar o melhor da vida. A verdade veio à luz, essa pessoa sabe realmente que ela é importante para você, pensa demais em você, você trouxe para essa pessoa um sentido novo na vida, vocês têm uma conexão, e eu vejo que você e essa pessoa na linha de pensamentos, sentimentos, vocês sentem a mesma coisa, sentem paixão, sentem desejo e são verdadeiros um com o outro. Então, portanto, pelas cartas aqui vocês vão realmente colher coisas boas. A linha de atitude, Igor, o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai provocar você, vai provocar você com a sensualidade dela, vai trazer uma surpresa para vocês, eu vejo essa pessoa com coragem e com determinação para agir. Vocês vão ter um relacionamento. Dez de copas fala de alegrias, amor, fala aqui de felicidade e de um relacionamento. Vocês vão ter um relacionamento porque essa pessoa já tem apego a você, como eu falei, você chegou com esse seu jeito doce, maravilhoso, atenciosa ou atencioso, você completa essa pessoa, você é um achado e esse ser humano está te achando gostosinho ou gostosinha, está maravilhoso. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? É isso aí, esse é o canal da Coruja, Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quem quiser orações, deixa no comentário. Eu, fulano de tal, quero orações, tá bom? E será feito orações pra vocês. Quero mandar alô pra Curitiba, quero mandar um alô pra Rondônia, quero mandar alô pra... pra onde? São Fidelis, Rio de Janeiro, Volta Redonda. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui no nosso canal Enigma do Oriente. O canal da Coruja, eu sou Igor Silva, tarólogo, humildemente tarólogo, Igor Silva. Vem comigo, pessoal, que no caminho eu te explico. Esse é o canal Enigma do Oriente, opção quatro do nosso poderoso Pai Xangô. Vamos ver aqui o que Pai Xangô traz pra vocês no dia de hoje. Quais são os pensamentos, os sentimentos e as atitudes dessa pessoa que você está trazendo para a mesa de jogo. Pensamentos, sentimentos, lembrando, pessoal, que a tiragem quatro é pra pessoa que nunca teve nada com esse ser humano, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga, vocês estão naquela etapa, sabe? pra você que escolheu a opção número quatro do nosso querido Pai Xangô, tá? Quais são os pensamentos dessa pessoa por você? Essa pessoa tem um pensamento de paixão, de desejo, você trouxe criatividade pra essa pessoa, você trouxe uma grande oportunidade e ela pensa demais nisso. É uma pessoa que só faz as coisas quando tem sabedoria, só se move com segurança. vejo aqui que essa pessoa pode ter alguém, mas eu vejo que essa pessoa vai se separar, tá? Eu vejo você sendo beneficiada ou beneficiada com essa pessoa. Vocês vão ter um relacionamento. Pra algumas pessoas de início é um triângulo amoroso, aonde essa pessoa vai decidir por você. Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa já tem amor por você e pensa demais em você. Pensa demais no novo amigo que ela tem, ou nova amiga que é você. E vejo comemorações no caminho de vocês. Linha de sentimento, Igor. Na linha de sentimento essa pessoa quer um sentido novo na vida dela, tá? E o sentido novo tem nome e endereço que é você. Os pensamentos dela estão em você. Existe aqui sentimentos. A carta, o tarô vem dizendo que vale a pena você lutar por essa pessoa, tá? E aqui essa pessoa vai trabalhar duro pra você porque já tem sentimentos. Ela vai se dedicar a esse relacionamento porque está gostando de você. linha de ação. Movida pela paixão, pelo amor que ela está sentindo por você, vejo ela realmente no dia de hoje abandonando tudo do passado e querendo vivenciar o melhor com você. Com muito desejo, com muito amor, tomando iniciativa para que essa relação flua de uma maneira bem gostosinha, bem delícia, uma maneira onde vocês possam aproveitar o melhor. Essa pessoa vai tomar iniciativa desse relacionamento e vejo aqui você escolhendo frutos, tendo êxito ao lado desse ser humano gostoso, esse ser humano delícia. Eu vejo que vocês vão ficar muito bem e eu tenho mania de falar delícia pra tudo, gente. Quando as coisas estão muito boas, é uma delícia. Viva a sua vida com bastante delícia, com bastante vontade de viver, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quem quiser oração, deixe os comentários aí, deixa o seu nome nos comentários do vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, que Pai Xangô traga pra vocês vitória, justiça, muito amor e muito axé. Salve o povo cigano, op tchau riô, salve o povo da boa fé, salve a luz que guia vocês, salve os mentores espirituais de todo mundo que está vendo esse vídeo. Tchau.